E o grupo da terceira idade sempre jovens da comunidade de Barra do Fão realizará na tarde do dia 30 de abril o seu baile anual e convida todos os grupos de idosos do município de Travesseiro, os grupos de municípios vizinhos e o público em geral para essa tarde de festa, de dança e de muita animação. A música será por conta da banda Integração. Haverá ônibus e transporte de todas as comunidades travesseirenses.